Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal pessoal hoje eu trago para vocês a moeda mais rara e valiosa e procurada aí é a menor moeda a menor tiragem de cunhagem né de um real 1998 impossível pegar no comércio é uma moeda aí bem procurada bem comercializada acho que muita gente já sabe que moeda que é ela é de Kubronik Alpaca moeda comemorativa e tá com a valor é atualizado para 2022 aí chegou o catálogo né então a gente vai atualizar para vocês aí moedas e cédulas então você que não é inscrito está sendo convidado a se inscrever no canal deixar seu like se gostou do vídeo compartilhar os vídeos e receber aí informações aí né de moedas e cédulas aí todos os dias será que você tem essa moeda é tá bem valiosa é a mais valiosa moeda comemorativa e ela normal tiragem dela 600 mil cópias acho que todo mundo já sabe que é moeda comemorativa dos 50 anos a declaração dos direitos humanos né bem e aí com o valor atualizado pessoal o sachê dessa moeda aqui é fora de série é o colecionador que pegou sachê na época 1998 vem 50 moeda no mínimo 50 moeda 250 se fosse senha 75 mil né então a metade de 75 mil é 37 mil é 37 mil e 500 né acho que é isso 37 mil e 500 mas não vou falar do sachê não vou falar da moeda mesmo unidade caiu mais uma moedinha aí como eu já disse ela é de Kubronik Alpaca 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 é o anel né 27 milímetros 7.8 gramas 1998 essa moeda aqui olha comprou é impossível não vender se você tiver uma moeda dessa para vender pode colocar aí no canal ah eu tenho essa moeda eu quero vender pessoal se você tiver uma moeda flor de cunha que vem em sachêzinho assim ó esses plásticos vem em coin holder vem em sachê vem em cápsula essa sim vale o valor que tá aqui ó ou mais vale uns mil reais mas tá marcando flor de cunha esse de 750 que são essas moedas novas que nunca circulou depois vem a soberba 480 e até 300 e 330 né reais uma igual essa minha aqui ó essa aqui ó essa moeda minha que eu não peguei no começo eu ganhei num amigo meu um colecionador aí um colecionador aqui da minha cidade faz tempo acho que faz uns 15 anos que eu tenho essa moeda então ela só valoriza então você que quer ganhar dinheiro busque as moedas comemorativas de tiragem baixa pode investir que você vai ganhar mas invista em flor de cunho né flor de cunho que são as mais valiosas então tá aí pessoal se você tem uma dessa aqui já coloca na sua coleção aí comece ela é divertido colecionar né então tá aí pessoal muito obrigado pela atenção pela visita e até os próximos vídeos valeu